Hoje é um dia muito especial, não só pelo lugar que a gente está, mas também pela data. Já já a gente conta um pouquinho mais sobre isso. E também está sendo muito especial porque vai ser a primeira vez na viagem que a gente não vai dormir na combinha. Vamos lá conhecer um pouco da nossa casinha por esses dias. Essa é a nossa casinha. Pela primeira vez a gente vai dormir numa caminha gostosa, se não que a nossa não seja. Mais uma caminha assim, uma geladeirinha. Eu adorei o quartinho. Vem cá conhecer mais um pedacinho da casa. O banheiro. Agora a gente tem um chuveiro gostoso, quentinho, pra ter uma banha. É um lugar muito, muito legal. Enorme. E a gente vai mostrar tudinho desse lugar. Está valendo muito a pena. Nós chegamos ontem à noite, por isso que a gente não gravou nada. Pode ver que nossas coisinhas já estão tudo aqui em cima da cama já. Porque a gente chegou à noite e o que a gente fez ontem à noite? Pescamos. Fomos pescar. A gente conseguiu lá uma pesca noturna. A gente ficou até 10 horas da noite pescando. E a câmera não é lá aquelas coisas pra filmar durante a noite. Então a gente só brincou um pouquinho lá mesmo. Rendeu o peixe. Então depois a gente veio pra cá e fez uma jantinha e foi dormir. A gente deixou pra gravar tudo hoje, que está mais claro, mais gostoso. O dia amanheceu bem nublado. A gente até ficou, poxa cara, um lugar desse, um tempo nublado. Mas está abrindo um solzinho, está esquentando. Você vai ver que lugar massa que é. É isso aí. Bora lá conhecer um pouco desse lugar então. Chegamos aqui, o chinelo estourou. Assim que chegou, cara. Isso aqui já era o reserva. Aí caminhando aqui pelo camping, encontrei um par de chinelo que também estava estourado. Não era o que eu precisava, mas a pessoa deixou os dois e eu peguei o outro lado aí. Agora bora pra cidade comprar um, né? Comprar um chinelo, pra variar. Terceiro chinelo do romeiro. Terceiro chinelo, mas cara, eu falei, como que eu vou andar nesse barro agora aí? Aí andando pelo camping pra vir aqui pro quarto, encontrei outro chinelo estourado. Podia ser do outro lado, né? Porque eu ia usar assim mesmo. Mas como não é... Nem pra ser o pé que estava arrebeitado. Nem pra ser o pé. Mas bora lá, a gente compra outro. E aí andando por cima, eu vou encontrar Todas as coisas que eu estou procurando Com todas essas coisas que eu estou procurando Eu ainda desejo o melhor para você Você não é o único que eu amo Há bastante mais dentro do sol Você vai encontrar o que você precisa Para chegar a sua fantasia Aqui é lá da reserva, então agora vamos levar um E mais um reserva Doze reais no par, cada um Vinte e quatro reais Cada um, né? Já põe no pé Já põe no caixa, lá no bagado Aí, eu tinha comentado do chinelo Esse é o meu estourado E esse é o outro par do cara que estava estourado Que é o mesmo pé Que é o mesmo pé Mas deu aí para quebrar um galho Até eu pegar esse novo de hoje Tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá, né? Nós acordamos dois de cedo e já tomamos o café da manhã daqui Que é muito gostoso Já fomos lá comprar o chinelo dele Que arrebentou E agora, como a gente precisa de muita energia Para mostrar um lugar maravilhoso Enorme, cheio de atrações A gente precisa bater um ranguinho, né? Porque de saco vazio não para em pé E agora, como a gente precisa de muita energia E agora, como a gente precisa de muita energia Eu já vou bater uma cheia para uma caprichadaça, né? Mas, ó, tem infarto para não Muito bom, né? Maneuíso A gente tem um pedacinho do franguinho dela ali Vamos ver agora o meu aqui Nós acabamos de almoçar agora e a gente tá indo lá pro quarto pra esperar fazer um pouquinho de gestão E pra organizar algumas coisinhas e depois aproveitar um pouco das piscinas, das atrações daqui Aqui é o Green Camp, fica em Artur Nogueira, na Limeira Artur Nogueira E conforme for passando o tempo a gente vai mostrar tudo daqui, as atrações, tem trilha, parque aquático, enfim Tem muita coisa pra gente aproveitar e nós vamos mostrar tudo Cara, uma coisa que eu tô adorando daqui é o ventilador, cara Tá muito calor, muito, a gente tem uns 2 mega ventiladores na Kombi Nossa, pra power, pra... Plus, mas não dá conta, cara, é óbvio que não dá conta Então... Faz total diferença Bora continuar a piscininha? Aqui são 9 piscinas no total Tem algumas com toboágua que a gente vai ter que experimentar Lá em cima tem mais também, tem uma piscininha, acho que é infantil, mas a gente vai lá ver também Tem, tem um balde muito massa lá que fica enchendo e cair numa cachoeirona, cara Vamos conhecer lá E bora aproveitar Bora, bora... Nossa, tá muito calor Vamos conhecer junto aí, que a gente também não conhece Tchau, tchau Aí, cara, depois a gente vai mostrar essa parte que a gente gosta pouco Que são os tanques de pesca Pouco massa aqui, né? Cara, é tanque de pesca pra tudo quanto é lado Não sei nem a quantidade, mas... Aí tem mais um aqui que eu não fazia ideia Que existia Muito massa, cara, que deve ser os peixinhos pequenininhos E aí, curtiu o descer do tambogã? Curti Bem louco Bem louco Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Por que que hoje é tão especial pra gente Né? Bora pescar um pouco antes disso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já parou de ventar, amor Isso aí era só pra dar um susto Pra você não pegar os peixes Mãe, hoje ela tá aqui, tá? É o terceiro, só que o segundo não fiz gol Ela perdeu Ajuda Traz ele aí Olha, que bonitão, cara Olha Olha que bonitão Lindo, né? Parabéns, amor Obrigada Primeiro pintado Primeiro pintado Bora soltar o bichinho Muito bom Show Ah, moleque Chegamos Já tem a poteira de não tomar muita chuva, né? É E a pescadora ainda conseguiu pegar três peixes? Perdeu um ainda É Ó Chuvinha gostosa Depois de um rolezão Um dia bem maneiro Agora fecha com chuvinha Hoje aí a gente vai jantar fora, então É? É Deixa sumir meu lugar aqui E aí, minha gatinha O que você está achando do nosso jantar fora hoje? Com chuvinha Bem fresquinho E por que hoje é um jantar especial? Porque hoje nós fazemos três anos de casado Três anos de casado Então pra quem não sabe A gente está seis anos juntos Estamos há três anos casados É isso aí É nóis Então há um ano já morando em três metros quadrados Três, quatro metros Nosso primeiro ano assim Comemorando o casamento Na viagem, né? Pois é Nosso primeiro ano Vai ser nosso primeiro Natal Vai ser nosso primeiro tudo Além do vinhozinho No seu lindo copo No meu copo lindo Qual é o cardápio de especial hoje? Macarrão com molho branco Que delícia Era pra ser branco o molho Mas ele saiu um pouco de cor diferente Normal Mas o que vale é a intenção E o sabor Porque, gente, está muito gostoso Meu marido cozinha muito bem É nóis De volta a nossa casinha Agora a gente já está partindo Para o próximo destino Eu estou aqui na Kombi esperando o Léo Que ele foi buscar limão Eu nunca vi ninguém tão fascinado assim por limão Achou? Doei só pequenininho Já tiraram tudo, né? É bom Dá pra temperar um peixinho Alguma coisa se a gente pegar É, porque a gente está devendo Pescar o peixe E assar o peixe, né? Fazer o peixe, sei lá Ah, cara, está devendo isso pra mim mesmo até Então bora lá Então bora lá Partiu o próximo destino Bora lá Muito bom aqui, cara Gostou demais Experiência muito boa Se você quiser saber mais sobre o lugar aqui onde a gente está Eu vou deixar na descrição o link pra acessar aí Todas as informações do local Muito bacana, vale muito a pena, cara Vale muito a pena, uma delícia A gente curtiu bastante Passamos um dia muito especial pra gente aí num lugar muito especial também É verdade Primeira vez que a gente fica em outra casinha sem ser a nossa na viagem Toda vez que a gente fica em ponto de apoio, a gente sempre dorme também na nossa casinha A gente acaba usando só o banheiro pra tomar banho mesmo E tá chique show E tá chique show